Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, estou aí o vovô do Nigo. Olá pessoal, tudo bem? Nós viemos aqui fazer essa investigação sobrenatural, nós estamos bem longe da nossa casa, nós estamos aqui numa antiga sede, que antigamente chamavam de sítio, mas agora se tornou uma fazenda, porque eles compraram vários sítios e emendaram. E aqui pertence ainda a uma moça que mandou a mensagem para mim, pedindo para a gente vir aqui fazer essa investigação. Ela ligou várias vezes, tem muito tempo que ela estava na fila, e ela estava me contando que o vovô dela, quando ela era ainda bem jovem, foi assassinado aqui, gente, debaixo dessa árvore, que é uma árvore bem antiga, que dá para vocês verem, que dá para o vovô mostrar aqui o sonco dela. Ela é chamada Faveira de Bolota. Ela é uma árvore típica aqui do estado, olha a grossura aqui hoje. Tem muitos anos que ela está aqui mesmo, e foi onde aconteceu o fato. Essa árvore, ela faz parte da história, que quem for fazer prova aí de concurso, para o estado, para o município, costuma cair essas questões sobre essas árvores aqui. Eu estou com o K2 aqui na mão, eu já vou ligar ele, estou ligando ele aqui, deixando o ligado. Só liguei ele, já deu presença. E aqui está os restos de material da construção, acho que depois eu vou mostrar aí. Que era da antiga casa, que eles mandaram de molir. E ela estava me contando que isso aqui era do vovô dela, ela comprou vários sítios aqui em roda e fizeram uma fazendinha. Só que, até hoje, ela estava me falando que nunca descobriram o que aconteceu com o vovô dela. Quem foi que tirou a vida dele? Ela estava me contando que chegou aqui um dia, já era bem comecinho da noite, chegou um carro, um carro antigo, e acabou chamando o vovô dela, que estava dentro de casa, já se arrumando para jantar. Quando ele saiu para fora, levou vários tiros e o carro foi embora. E naquela época era muito difícil. Não tinha telefone, não tinha nada para agilizar as investigações e descobrir quem que tinha feito isso. Aí acabou que foi passando o tempo, nunca foi descoberto até hoje. E ela disse que via o vovô dela. Muitas vezes, ela apareceu para ela aqui debaixo dessa árvore, ela via ele sentado, ela via ele cantando, via ele dando a mão para ela, e com o tempo ele acabou não aparecendo mais. E ela nunca entendeu por que ele não apareceu mais. Ela tem uma vontade muito grande, ela estava me falando que o sonho dela é saber por que ele não apareceu mais. E olha, tem presença aqui, em outro lugar que eu vou, em K2, eu estou encontrando presença. E aqui, nessa e aqui, olha a presença aqui. Forte, forte, forte a presença. E aqui, de parte da árvore, aqui também tem, olha. Vou tirar mais aqui. Vem aqui, mais desse lado aqui. Olha aqui, todo lugar que eu tenho passado K2, eu tenho encontrado presença. Então, nós vamos ligar os aparelhos, vamos fazer o Spirit Box, e espero que a gente consiga, né, ajudar ela, que ele consiga falar o porquê que ele não apareceu mais, quem foi que tirou a vida dele, ela está tirando essa dúvida, né, da família. Então, nós vamos ligar os aparelhos e vamos fazer investigação. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. E você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Peço licença para fazer essa investigação. Estou aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Peço o Espírito que tocou no K2 para se manifestar. O Espírito que tocou no K2. Quantos Espíritos temos aqui? Só tem um? Tem um. Só eu? Poderia falar seu nome para nós? Clemente, é isso? Sim. Sim? Clemente, foi você que, o senhor que desencarnou aqui? O senhor lembra o porquê que ocorreu o desencarno do senhor? Assassinaram o senhor, foi? O senhor lembra qual foi o motivo que fizeram isso? Coisas feitas no passado? Não estou entendendo. O senhor fez muitas coisas erradas no passado, é isso? Foi? Foi isso? Ela disse que ela via o senhor quando ela era mais pequena, mais jovem. Ela estava me contando que tem anos, já tem anos que ela não vê mais o senhor. Ela queria falar, por que o senhor não apareceu mais para ela? Ela cresceu? Ela cresceu? Ela cresceu? Está dizendo que ela cresceu. O senhor protegia ela? Ela cresceu? Ela cresceu? Ela cresceu? Não precisou mais, foi isso? O senhor sabe? O senhor tinha quantos anos quando o senhor se encarnou? Cinquenta e seis anos? Cinquenta e seis. O senhor quer deixar algum recado para a sua neta? Cinquenta e seis. 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 O senhor agradece? Agradece ela por ser essa moça. Exemplar que ela é? Sim. Sim, ele está falando que isso aqui é tudo dela. A fazenda é dela, é dela, ela planta muita coisa, ele está falando que ela planta muita coisa aqui, uma batalhadora, o senhor tem orgulho da mulher que ela se tornou, é isso? Agora ela não precisa mais, o senhor protege ela, ela anda, ai que lindo, que lindo o seu Uma mulher forte, o que mais? Uma mulher de negócio, ele sempre cuidou para que ela se tornasse essa mulher O senhor ama ela E sobre o desencarne do senhor? Sim O senhor perdoa quem tirou a vida do senhor? Perdoa Perdoa Não é sobre ter razão? Sim Mas o senhor tinha feito muitas coisas erradas na juventude? Foi isso? Um crime de vingança seria então? Foi isso? Foi isso? Eles vieram de longe para tirar a vida do senhor? Sim Tinha muita mágoa O senhor se recorda o que o senhor fez para essa família? Sim Sim, o senhor era assassino, é isso? Não Sim É, o senhor tinha tirado Sim Tinha tirado a vida do pai deles? Sim Sim Sim? Depois de quantos anos? Doze anos? Doze anos... Nossa, não tá pra se vingar?! O que é que eu vim fazer aqui? Você tá perguntando o que é que eu vim fazer? Eu vim ajudar o senhor, eu vim encaminhar o senhor para a luz. Nosso mentor está presente, nós queremos encaminhar o senhor para a luz. Não, nós não viemos fazer mal, nós só viemos para ajudar. Nós queremos ajudar o senhor. O senhor aceita a nossa ajuda? Mas por que o senhor acha que não merece? Está escrito aonde? Na Bíblia? Que assassinos não herdarão o reino dos céus. Não, eu não conheço. Acredito que não esteja. Eu não conheço essa passagem. Acredito que não seja assim que esteja escrito. Eu posso estar vendo, procurando. Novo testamento? Eu não leio muito a Bíblia não, mas eu posso estar procurando. Acredito que seja uma interpretação não correta. O senhor ouvia falar isso? O senhor ouvia falar isso? Por isso que o senhor ficou, então? Sobre um julgamento que o senhor mesmo não sabe, você tem certeza, né? Mas nós estamos aqui, nós queremos encaminhar o senhor para a luz. Sim. E nós acreditamos sim, o senhor pode ir para o tratamento. O mentor está explicando. Salvar o senhor, irmão, quem salva é Deus, né? Nós só encaminhamos. O senhor é Deus. O senhor aceita ser encaminhado? O senhor quer deixar algum recado para a sua neta? Sim. O senhor continua amando ela? E que o senhor tem muito orgulho dela, é isso? Sim. Sim? Sim. Sim, o mentor está tudo pronto? Ele aceitou ser encaminhado? Sim. Sim, porque nós acendemos uma vela. É, fazer oração. Aí o senhor segue o caminho da luz para o mentor. O mentor vai guiar o senhor. Tá bom, senhor Clemente? Sim. Então nós vamos acender a vela para encaminhar o senhor. Sim. Vamos orar, vamos encaminhar o senhor. Muito tempo tem que sentar, né? Tem que ser preso aqui. Vamos orar para ele encontrar a paz, para ele encontrar a luz. Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. E também peço para vocês orarem por nós. Nós vamos orar daqui, eu e o Henrique, né? Eu e o Rubu. E vocês olhem aí na casa de vocês. Vamos orar. A voz do mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, descemos sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, este ambiente, descemos sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta luz, descemos sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta luz, descemos sobre nós. Quanta luz, quanta luz, descemos sobre nós. Tchau.